Olá internautas, estamos iniciando mais uma edição do JMV Notícias, um programa informativo da JMV TV, novo canal de comunicações do Jornal do Médio Vale. JMV TV, diariamente na sua internet, recomende a seus amigos o acesso www.jmv.tv.br. JMV Notícias, de segunda a quinta-feira, reportagens, notícias, informações, entrevistas e muita notícia esportiva. Os destaques da edição de hoje do JMV Notícias. Polícia de Ascurra viaja e prende o autor da morte de Humberto Escóz, o cartorário de rodeio. Quatro pessoas envolvidas já estão presas. Prefeito Laércio de Timbó fala ao JMV Notícias sobre a festa do imigrante. Encontro de mulheres agricultoras, hoje na cidade de Indaial. A previsão do tempo. Tudo sobre o esporte com André Pilo Schroeder. Vale do Itajaí tem a maior bancada de deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Jornal do Médio Vale, edição de amanhã, traz um caderno especial sobre os 141 anos e a festa do imigrante de Timbó. Timbó recebeu hoje a visita do senador eleito Paulo Bauer e do governador eleito Raimundo Colombo. Daqui a pouco detalhes. Previsão do tempo para os próximos dias. Amanhã, sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. Noite de amanhã, com muitas nuvens. Temperatura máxima amanhã, 24 graus, mínima 17. Sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Não está prevista a ocorrência de chuva sábado. Temperatura máxima, 22 graus, mínima 15 graus. Domingo, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite também, com muitas nuvens no domingo. Não há previsão de chuvas. Temperatura máxima, domingo, 21 graus, mínima 14 graus. Para segunda-feira, véspera de feriado. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Segunda-feira, temperatura máxima, 23 graus. Mínima, 12 graus. Esclarecida totalmente a morte do cartorário Humberto Escós, ocorrida dia 13 de julho, em Rodeio. A Polícia Civil da Comarca de Rodeio, delegacia da comarca, comandada pelo delegado Francisco, prendeu Marcelo Machado, sobrinho do também preso e envolvido José Leite de Oliveira. A prisão aconteceu em São José do Cerrito, região do Planalto, onde Marcelo Machado... Olha aí a foto dele. Esse é o pistoleiro que, armado com um revólver 32, detonou três vezes, um tiro nas costas e dois na cabeça de Humberto Escós. Ele estava omisiado na casa de sua mãe, em São José do Cerrito. Além do Marcelo Machado, agora preso, também continuam recolhidos a viúva Vilma Fachini Escós, Ednei Vieira e o José Leite de Oliveira. Segundo o delegado Francisco de Ascurra, aliás, cumprimentos ao delegado de Ascurra e a todos os policiais civis pelo esclarecimento deste homicídio que movimentou a cidade de Rodeio e, segundo o Marcelo de Machado, a viúva teria, segundo ele, pago R$ 20 mil pela morte do marido. Esquema especial de vigilância e segurança e policiamento na festa do imigrante Detimbó. A Polícia Civil recebeu agora à tarde, revela ao delegado Gilberto Azevedo, o ônibus que vai funcionar como uma delegacia móvel junto ao Parque de Eventos, em Ripal. Enquanto isso, a Polícia Militar também instala câmeras de vigilância e prepara esquema de controle na festa. Condutor de veículo furtado ou roubado em Blumenau foi mantido refém pelos autores e abandonado na BR-470. Ele pediu socorro à Polícia Militar, onde prestou as informações em Indaial e depois foi liberado. A delegacia da comarca de Indaial começou a colher depoimentos sobre o caso da menina que foi raptada em sua casa no bairro Rio Morto e abandonada em Gaspar. Segundo o delegado Carlos Cripa, por enquanto não há novidades. Ele pretende colher vários depoimentos. Nada definido ainda sobre o apoio do Partido Verde ou de Marina da Silva para Dilma Rousseff ou para José Serra no segundo turno. Isso deve acontecer nos próximos dias. E falando em política, vai começar novamente a propaganda eleitoral gratuita, que não é tão gratuita assim no rádio e TV, porque são gastos milhares de reais para a produção dos programas. Agora os programas terão 20 minutos, das 7 às 7 horas e 20 minutos pela manhã, e do meio-dia ao meio-dia e 20, e das 20 e 30 às 20 e 50. José Serra terá 10 minutos e Dilma Rousseff 10 minutos na propaganda eleitoral. Lembrando que o segundo turno vai acontecer dia 31 de outubro, um domingo. Lembrando também, no próximo dia 17, você deverá adiantar o seu relógio em uma hora. Vai iniciar o horário de verão, que vai se prolongar até o mês de fevereiro. Começou o roteiro de visitas dos eleitos governador Raimundo Colombo, senadores Paulo Bauer e Luiz Henrique, pelo interior do estado de Santa Catarina. Daqui a pouco você vai ver detalhes da visita de Paulo Bauer e Raimundo Colombo, hoje aqui na cidade de Timbó, onde chegaram com uma hora e meia de atraso. Segundo consta, o atraso se deveu devido a um temporal trovoado em Itajaí, que não possibilitou a circulação do helicóptero. Hoje em dia a política anda só de helicóptero. É por causa disso que as estradas em Santa Catarina estão dessa situação que estão aí. Eles não andam de veículo motorizado pelas rodovias. Mas hoje Paulo Bauer e Raimundo Colombo tiveram que vir em via rodoviária até a cidade de Timbó. Depois do intervalo, mais informações. Depois do intervalo, mais informações.